E aí pessoal, beleza? Remaslo HD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho Deixa o like, deixa nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs Que você mais gosta de assistir Aqui no canal Remaslo HD Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho Rapaziada, então bora lá Reagir as batalhas, deixa nos comentários Sugestão de batalhas que vocês querem que eu faça React aqui no canal Remaslo HD Então, sem enrolação Bora lá reagir Bora lá, bora lá Bora rapaziada Elemento X Meu talento diz É por isso parte agora desse movimento cis Vai escrever com giz Tristeza e assopro Seu elemento X perdeu pra esse Macaco louco É, façamos assim É o macaco que tá louco achando Que vai ganhar de mim É pra entender, hoje tomou no cu Macaco louco Cê trombou o próprio Osaru Ele falou que eu estava ruim Que eu estava louco Que eu estava louco pra ele ganhar de mim Você falou macaco Falou do Osaru Não toma nas nove caudas Vai tomar nos nove cus Não, não É o clima desse jeito Sem nove cus eu sou nove conceito Aí cê vai entender A rima é rara Sou lutador e você tomando nove cotovelada na cara Soltar nos pés Eu tomei nove cotovelada Levanto dez É tipo Anderson Silva Contra o Vitor Belfort Não existe combate vencido em um golpe só Aham, em um golpe só Eu já entendi mas foi caô A corda vocais calhou Ou a canela que quebrou Eita Bravo, bravo Agora Tipo uma luta de um brasileiro A minha canela quebrada Tá valendo mais do que todo o seu corpo inteiro Você que não é o verdadeiro Eu nunca fui um senhor fedal Eu não te enterro com as cordas vocais Eu te enterro com o teu cordão umbilical Não, cê não me enterrei Cê é o free de canela quebrada Igual o Rock Lee Mas você vai perder Faça o verso improvisado Sou o garacê de perna quebrada Eu saio de braço cruzado Seu nome é missi contra Young Cê vai tentar mas vai cair Sapa puta que o pariu Esse aqui é o Young O mais vice do Brasil Vice, 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 vice Vice, 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 vice Vice, 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 vice Vice, 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 vice Vice, 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 vice Vice, 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 vice Olha o flow, é só mesmo Missi, 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 missi Esse cara nem fumou raxixis Mas já travou no lance Ele tá vice, 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 vice Essa gente é meu meu TONY LOGO Diz que tem problema Deu ser vice no Brasil Chega na competição que o Johnny nunca conseguiu Não conseguiu Mais papá puta que o pariu Biche, 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 biche Começou sapatealha, biche, biche, biche Eu sou biche, biche, biche E você falou que eu sou biche, biche, biche Só que nessa batalha é sem lembrete, breite, breite Que eu tô sapateando com a sua cara de tapete Essa aqui é a parada, então tu vai sair mancando Que a minha cara é esburacada Olha o que ele tá falando que a cara é estimentada Mas só que agora eu vou batendo, não pega nada Qual que é o problema, sua cara se esburacada Hoje eu tô com florecimento, a rua tá pavimentada Mas você é um vacilão Só que é da prefeitura Nunca acaba a construção Mas não sou só Caminho Quer consertar minha cara Me empresta esse tijolinho Tijolinho, vai se fuder Falou de tijolinho O retardado aqui é você Porque eu acho que você tá louco Me chame de construção pra amassar o cara de rebolco Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa Sacatão voltou pra casa, tranquilão É que eu vou matar um cara que copia o tubarão Ou seja, saca que eu vou que mania eu não tenho dó Mas na verdade você é uma fusão Falou um sabão, mas sabe que eu Ah, eu vou pra gênero, eu te soterro aqui no chão Você não tá entendendo, mano, que esse flow Não é picotado, mas você tenta encaixar Só que não encaixa não Só que não encaixa não, pode falar Falou um jota não, ele parou de rimar Já você, meu parceiro, é um vagabundo Eu imito o tubarão e tu imita todo mundo Desimprovisado, tá aqui O Rafa Moreno é falsificado Pode crer, vai se fuder A tua bandana é bem mais nossa que você Sai, sai, não pisa, não, 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 é Boca, mano, agora você é o mané Falou até que eu sou o Rafa Esse é o procedendo Vou dar um tiro na sua mão Vou dar tiro em você Go, 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 go É, chum, não piste de si, eu te dobro Eu te esgobro, faça a dobra Não rasteja, se recombra Eu te cobro, eu te quebro Faça sim, sabe, mano, que eu não vi Você é só o povo da corte Pelo visto o rei que tá aqui Olha só, esse é o argumento Você é o rei do Detroit Deixa que o Chile é o rei do entretenimento Toma, seu nome do Ribagô Se foi no teu lugar, nós é rei Mas cada um com a sua coroa É, cada um com a sua coroa Cada um com o seu reino Por isso, mano, meu reino tá aqui Por isso, irmão, te vou, mano, que eu tenho Então não é só você vai Tem que entender Que rimando aqui é o brinco A coroa tá na minha cabeça E você tem o rei, só que ele tá num brinco Go, 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 go Da moral, mano, para de patifaria Onde está sempre o rei na barriga Do que tem uma barriga vazia Go, 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 go Escuta agora que essa brincadeira Sabe que o Salvador tava vazia Só que eu consegui encher a tiradeira Eu sou a Adelaide e eu sei qual Eu sou o vice-grado Cê, 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 cê Foi em cima dela Ah, então você vai cacar Sabe que o que mora agora é o bar São barulhos Tem, 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 vou Aticôr, barulhos Ah, pra Moreira Ah, esse cara tá bem feliz A Adelaide é mais RJ Aqui é território do puto de Paris Aí, ó Rio de Janeiro junto da Adelaide é a maior do Brasil Não, não é pra te dar Mas aqui é território hostil É território hostil Só que eu faço aqui E eu te mato nesse limite de trio O Rafa na aldeia Desde a Gimahara Anu que tem... Não, vou jogar sua cara Oh, 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 oh Magnos amassar, Grandos amassar Nadal Se eu não gostei, pode pintar depois e ir no podcast pedir desculpa. Aí ó, quando eu fui na aldeia, escuta, ouça eu nasci lá. Eu joguei o Michael Shaw, eu vou eles, eu fui campeão. No povo da aldeia, eu me sinto até em Itaquera. Solto o fuzil na mão do Prado que ele não erra. Eu vou arremessar esses MC pra galera. O trio do girassol, tampouco o trio das motosserra. O trio da motosserra, que vai perder hoje ou amanhã. Como sabe que é o trio do girassol? Satisfação, cê é meu fã. Essa é parada, então eu vou matar. Na minha frente você vai parar. O Prado grita, eu me sinto em Itaquera. Eu sou o Matheus, eu me sinto em Itaquera. Ele é o girassol, tá ligado meu mano? Só que agora cê se fode no que tá com esse girassol. Nasceu comigo, ninguém pode. Cê tá ligado? Mano, que temor feio. Hoje trocou comigo e igual seu cabelo. Vou te bater no meio. Mas cê vai perder. Não adianta nada, meu parceiro. Se não tem rima, postura e também não tem proceder. Hoje cê vai ver. Por isso eu vou te dizer. Me parte no meio. A metade da metade do guri rima mais que você. Foda-se porque não deu pra vender. Do que adianta ser rima bem mais. E todas as suas rimas vão ser só clichê. Hoje cê vai perder. Pra ter esse cachorro que é da favela. Pega a visão que o caramelo veio hoje só pra matar a Cruella. Foda-se. Só que infelizmente tá ligado, meu parceiro, que agora você se matou. E aí vai matar os MC pra bem comum. Hoje a cara de São Paulo tá com mó cara de cu. É porque você só rima bosta. O Prado te quebra, tipo o terror da resposta. Você não entendeu que os moleque eu tenho. Eu te vi nascendo e a coincidência que eu vou ver morrendo também. Foda, irmão. Sei que cê rima com seu coração. Eu já falei várias vezes que eu sinto orgulho de ser da sua geração. E é isso. Não importa o que aconteça, aqui você vai perder. Desculpa, Prado, mas agora eu te mostrei que realmente é a cara de SP. Esse ataque já tá até manjado. Mas, mas não vai ver não que eu acabo contigo como fosse haver se improvisado. Cê quer falar o que, 90? Vai pra merda. Ele é a cara de SP. E você é a cara do freguer do Cesar. E você é a cara do goza com roupa dos outros. Esse cara não entende que cê é underground. Não é vindo do esgoto. Cê não entende de nada. Por isso hoje eu me torno rei Cruella de Vil. Matando esses cachorro. Usando a pele de quem já matei. Guri amassou, mano. O que eu conheço, parceiro, é sabota. E quando eu tô é pra briga, todos viram a lata. E aqui você nunca que brota. Não tem problema, moleque. Agora você vai se fuder. Porque na realidade, você é a cara da sua cidade. Meu versão, tá pra na cara. Mano, o cara quer falar do Cesar. Não me estressa. Aí ele me bateu tanto que eu não esqueço de uma linha. Então vale lembrar. Avisa pro caramelo. Cachorro que late muito. O que eu sou, mano? Amassou, mano. Esse fatale foi um lendário. Medaço de chance. Meu Deus do céu. Cadê os bate-bate, caralho? Lendário, lendário, lendário. Não aguenta, amassou, mano. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Deixa o like. Deixa nos comentários. Top 5 ou Top 10 MCs. Os MCs que você mais gosta. De assistir aqui no canal. Em meu solo HD. Deixa aqui nos comentários. Sugestão de batalhas que vocês querem que eu faça react. Agradeço a você de coração pelo apoio e pelo carinho. Rapaziada, em meu solo HD aqui. Tamo junto. É nóis. Falou.